Ela sonhou com o marido sem os braços e sem a perna, mas estava feliz. Bem, as pernas e os braços estão ligadas a capacidades de fazer acontecer. A pessoa sonhar sem braços, sem perna, quer dizer que tem alguma coisa que está incapacitando essa pessoa. Entendeu? Sonhar com pernas e braços deformados significa ações deformadas. Ações da pessoa. Sonhar sem braços e sem perna, incapacidade, principalmente na área financeira, é a pessoa que está sem a capacidade, retirar a capacidade dele. Mas ele está feliz, talvez ele não esteja percebendo que alguém está tirando a capacidade dele. Está entendendo? É a mesma coisa da pessoa sonhar sem roupa, é despreparo. Sonhar sem braço, é despreparo. É incapacidade. Sonhar sem perna, incapacidade. Sonhar sem um membro, está ligado a incapacidade. Agora, como ele sonhou, como você sonhou ele sem braço e sem perna, então tem alguma coisa que ele não está sem capacidade de conseguir. Mas aí o que fazer? Se admirar e ficar com medo? Não. Orar, aí Deus dá braços fortes para ele, mãos fortes e pés fortes. Ok? Tá bom? O sonho está avisando para a gente reagir, não é para a gente ficar com medo, não. Se você reagir, seu marido terá os braços mais fortes que já conseguiu. E Deus irá abençoá-lo.